Jogos da Seleção Nacional de Futebol de Qualificação ao CANDE 2021 foram adiados na sequência da decisão da CAF em passar a realização da prova para janeiro de 2022 devido à Covid-19. A Federação Moçambicana de Futebol vai receber um apoio adicional de 300 mil dólares americanos anunciados pela Confederação Africana de Futebol para fazer face aos prejuízos provocados pela Covid-19. Depois de ter conquistado a Liga da Tanzânia, Luiz Mixon joga esta quarta-feira as mesmas finais da taça e o objetivo do Simba FC é chegar à final para conquistar a Dobardinha. Os basquetbolistas de André Jordan e Spencer Duindy, ambos do Brooklyn Nets, testaram positivo para a Covid-19 e, por isso, falharão a retoma da época da Liga Norte-Americana de Basquetbol NBA em 30 de julho em Orlando. Manchete Lance MZ, oferecidas por... Manchete Lance MZ, oferecidas por...